Quando aparecer aí já tá arrumado, tá? Boa tarde a todos, mais uma vez estamos começando o nosso campeonato, o campeonato Traimano 2017 E queria agradecer a todos, contribuir com a federação, esses dois anos da nossa administração Temos já dois campeonatos, também o terceiro campeonato, pregando adeus para que tudo caminhe bem Como vem acontecendo, tenho certeza que isso tá na rua E essa ação que a gente tá fazendo agora aqui de sortear a arbitragem diretamente ao vivo Pelo YouTube, isso é mais uma forma de transparência da administração Então eu só queria agradecer a vocês pelo apoio, da forma que vocês vêm tratando também a federação E passo a palavra agora pra Zé Renato, pra que a gente possa contar início ao sorteio O primeiro sorteio, como bem disse o presidente Eu costumo dizer que precisamos vestir a camisa Dar a oportunidade do trabalho do presidente Que há dois anos, a frente da federação, vem fazendo um excelente trabalho E a arbitragem é consequência disso Campeonato 2015, 2016, não tivemos problemas com a arbitragem E nos preparamos mais ainda pra que esse campeonato a gente mantenha também E passamos percebido como foi os dois primeiros anos da administração do presidente Então nós estamos aqui pro primeiro sorteio do campeonato 2017 De acordo com a lei 10.671 barra 2003, artigo 32 A fazer o primeiro sorteio da primeira rodada do campeonato paraivano 2017 Certo? Eu vou passar a Bina aqui pra Silvino Porque ele vai ver que é só isso Dia 7 de janeiro de 2017, 16 horas na Megão Para 13 e Atlético, coluna ímpar Pablo Alves Par João Bosco Sáquio Dia 8 de janeiro de 2017, 16 horas na Almedão Botafogo Internacional, na ímpar Renan Roberto Na par José Marcos Domingos Dia 8, 16 horas, CT Ivan Tomás Aos Potos SP, na ímpar Diego Roberto Na par Tiago Manos Para Campinense Serrano, 16 horas na Megão Dia 8, na ímpar Roberto Limpa Lima, Roberto Lima Na ímpar Elas Caxias Para Paraíbe Sousa, Perpetão, 16 horas Na meia 8, na ímpar Emmanuel Diniz Na par Cruz Aldo Luiz E dando sequência Nós vamos, como sempre E seguindo o que a CBF faz Escolheremos 6 bolas 3 ímpar e 3 pares Que é pra gente realizar o sorteio Lembrando sempre que a primeira bola A ser sorteada Será Consequentemente, se for a ímpar A coluna da esquerda E se for a par A coluna da direita Então vamos lá Bola 61 Bola 29 E bola 55 São as 3 bolas ímpares Bola 38 Bola 34 E bola 68 Convido o presidente Amadeus Rodrigues Para realizar o primeiro sorteio Não diz o sorteio não Bola 29 Bola 29 Coluna da esquerda São os sorteados E para a primeira rodada Temos 13 atletas Pablo Alves Kilen Tadeu Michelson Nóbrega E Aquilson Lima Botafogo Internacional Renan Roberto José Maria Neto Tarciso José e Renan Guilherme Autosportes SP Diego Roberto Brondem Machado José Ferreira E Gilberto Sobral Campinense Serrana Roberto Lima Tomás Diniz Cris Valesco Marco Laura Ismar Alves Paraíbe Sousa Emmanuel Diniz Roberto Santos Márcio Freire Marcontes Francisco Desejar a todos André Desejar a todos Um bom início de competição E que Seja assim Do início Ao fim Obrigado Obrigado Tchau 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 Amém.